Música Agora nós estamos aqui no FICA, o Festival do Interior de Cerveja Artesanal Um evento que ainda não tinha acontecido na nossa região, né Cris? Que une esse número enorme de cervejarias e esse público que aprecia de verdade, né? É, exatamente, é um evento que a gente procura reunir o máximo de rostos, de cervejarias A gente foi um pouco adalcioso nesse evento, em trazer quase 88 torneiras Hoje jorrando o show pra todo mundo aí Então são vários estilos pra galera experimentar A gente tá tentando fomentar essa cultura já faz um tempo Essa é a celebração de que a galera tá tomando coisa boa, funciona Esse evento veio pra coroar que realmente a gente consegue trazer esse público das cervejas comerciais Pra começar a tomar coisa boa, juntando com o nosso público já em longa data Então a gente tá muito feliz com o resultado do evento Com as bandas, com as cervejarias, com as comidas Ele veio pra ficar, o ano que vem já tem novembro de novo, pode marcar na agenda aí E Cris, você trouxe cervejarias de todos os lugares Mas você também deu bastante enfoque na cerveja regional da nossa região aqui Essa que nós estamos fazendo aqui, né? Exatamente, a ideia do FICA, a ideia do Santo Lúpulo é prestigiar as cervejarias locais Hoje nós temos a Vélos de São José do Rio Preto participando com a gente do evento A Philips Davis que é de Guapé Sul A Casa Malte que é de Novo Horizonte A Revoluto de São José do Rio Preto A Cervejaria Cigana que é de Jaboticabal, é aqui do lado da gente A nossa ideia é fortalecer a cultura local É o tal do beba local Quanto mais a gente beber perto da gente A gente vai fomentar o nosso mercado e beber cervejas boas, frescas Nós temos cervejas hoje que foram envasadas na quinta-feira Então chega o barril fresquinho pra galera tomar, faz muita diferença Se você não veio, mas quer experimentar uma cerveja artesanal É só ir no Santo Lúpulo, né? Exatamente, nós temos três lojas hoje em São José do Rio Preto O Santo Lúpulo na Francisco Chagas, onde tudo começou Estamos lá há sete anos Nós temos o Beer Garden, que é um espaço diferente Com 12 torneiras no container E temos a loja no Plaza Então é só ir em algum dos três endereços Experimentar que tem sempre uma cerveja diferente pro lugar na torneira E aqui no FICA, Festival do Interior de Cerveja Artesanal A gente encontra o Marcelo Liso Que comanda ali o Smoker Brothers BBQ Delícia! Eu experimentei um sanduíche de costela Divino, né Marcelo? É divino, é Aqui nós estamos com dois sanduvas O pule de porco e o hambúrguer de costela Ambos feitos especialmente pro evento que tá maravilhoso Tá muito bacana, o Cris mandou super bem Eu tô muito contente com essa nova empreitada E com essa oportunidade, né? Se eu não vim no evento, mas eu quero conhecer o produto Onde eu encontro você? Ah, arroba no Instagram Smoker Brothers BBQ Irmãos Fumaça E você tá sempre disponível aí nos eventos, é isso? Sim, isso A pessoa pode me contratar pra eventos Inclusive pra ativações de marca Através da gastronomia Ah, legal E eventos, a pessoa vai casar Quer fazer uma coisa diferente O autêntico American Barbecue E eu vou com a minha equipe e faço Bom, principalmente agora no final do ano Que chega um monte de confraternização, né Marcelo? É Por que não? Leva aí pro seu evento que é uma delícia, né? Pô, bora lá, vamos lá Vamos lá Ó, só entrar lá no Instagram Procurar pela gente E eu tô indo Pega, coloca na carreta e vou embora Você faz o cardápio de acordo com o cliente? De acordo com o cliente, né? Mas sempre é o barbecue? Sempre seguindo o American Barbecue Alguma coisa eu dou uma brasileirada Por exemplo O hub dessa costela Desse coolet pork Eu coloquei o guaraná em pó Pra dar uma coisa mais brasileira Uma amarguinha diferente E foi muito legal O pessoal tem gostado Ninguém reclamou Então, gente, ó Entra lá no Instagram Arroba Arroba Smoker Brothers BBQ Contrata pra tua festa de fim de ano Aí você não vai se arrepender É isso aí Obrigado, viu Malu? Obrigado a você, Marcelo Adoro você Marcelo, que bom te ver em Rio Preto, né? Eu tava ali com o pessoal que é super fã seu Que tava falando assim Malu, pergunta pra ele Como é que é ser menino a vida inteira? Porque diz que quando você chega no palco Você não mudou nada Passa ano e entra ano Você continua esse menino Brincando no palco Não nego que há uma parte de diversão Mas eu faço um trabalho Há 39 anos E essa coisa de que o rock rejuvenesce Isso é conversa Nós temos fases na vida Nós passamos por várias fases na vida Então não adianta querer ficar perpetuando Essa pseudo-juventude Porque, na verdade Você pode acabar fazendo um papel ridículo Não tem nada mais ridículo do que um velho Querer fazer papel de menino, né? Como é que você se sente? Eu me sinto bem Faço o que eu gosto Trabalho com a mesma O meu conjunto Marcelo Nova e seu conjunto Há 10 anos É o mesmo grupo Desenvolvemos um trabalho de palco De disco Então, como disse Faço o que eu gosto Então, tá tudo certo Bom, o pessoal tá louquinho pra te ver Bom show pra gente, né? Obrigado, obrigado a vocês